O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que o governo garanta saneamento básico para quilombolas em São Paulo. Márcio Fontenelle. Depois de verificar que o quilombo Fazenda Silvério, em Itararé, no interior de São Paulo, estava sem o mínimo do saneamento básico, o Ministério Público Federal decidiu entrar com ação na Justiça para que o governo federal, a Prefeitura, o INCRA, a FUNASA e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, adotem medidas para que os moradores tenham acesso à água tratada e esgoto. Até que a estrutura fique pronta, o MPF pede que o governo ofereça caminhões pipa com água potável e um sistema de fossas. Tudo isso no prazo de 60 dias.